É isso aí, agora então vou trazer um recado pra você, um recado de economia inclusive. A Ibirapuera Materiais de Construção quer te mostrar que é possível reformar ou construir o seu imóvel ou ambiente com qualidade, com preço baixinho, baixinho, viu? Lá você encontra do básico ao acabamento pra áreas interna e externa. Tem várias ofertas que nós separamos pra você e eu te mostro agora, viu? Pra área interna, piso em Bramaco, R$ 60,50 por R$ 60,50, calcata de R$ 38,90 por apenas R$ 35,99. Na sequência, porcelanato em Cefra, R$ 73,00 por R$ 73,00, polido, viu? De R$ 73,90 por apenas R$ 69,99. Agora, pra área externa, tem o piso em Bramaco, R$ 60,50 por R$ 60,50. Tava barato R$ 34,90, agora tá ainda mais barato R$ 32,99. Faça um orçamento sem compromisso e veja que na Ibirapuera é preço baixo de verdade, você vai se surpreender, viu? E tem muito mais, descubra as vantagens de adquirir os climatizadoras da marca Windmax pra sua casa, pro seu comércio ou então pra indústria. As compras podem ser parceladas em até 10 vezes no cartão. Caso, eu prefiro boleto, como é que faz? Crédito é liberado rapidinho pra você. A loja fica na rua Porangaba, número 1637, na esquina com a Avenida Ibirapuera, em Arasatuba. Telefone e WhatsApp estão na sua tela. Pensou em construir ou reformar? Não perde tempo e venha para Ibirapuera Materiais para Construção. Pessoal, vou tomar uma água bem rápida agora no intervalo. Assim que a gente voltar, vou falar sobre comilança do fim do ano. Essa é a primeira semana útil, né? De 2022. Você, assim como eu, tá? Falando, ó, exagerei um pouquinho? Comi demais? Bebi demais? A barriga tá saltada? Você sente que você tá inchado? A gente conversou com especialistas pra te dar um incentivo pra você eliminar esses excessos aí de começo de ano, final de ano e começo de ano. Tem muito mais pra você. A gente volta daqui a pouquinho pra falar também de uma dica de férias. Pra quem tá de férias, é o Projeto Sesc Verão 2022. Agora, meio-dia, mais 35 minutos. O meu giro é de um minuto e meio e eu volto rapidinho. Fica por aí. Estamos de volta ao vivo pra toda a nossa região. A partir de hoje tem programação especial nas 45 unidades do Sesc aqui no estado de São Paulo. É o Sesc Verão 2022. Rodolfo Pardini tá na unidade de Beriguim e ao vivo tem uns detalhes pra gente. Ano passado a edição foi totalmente online, mas esse ano atividades presenciais. Conta pra gente, Pardini. Voltando com tudo, Casa Grande. É o Projeto Lazer Levado a Sério. Então intercalou algumas atividades online, mas a grande maioria são atividades presenciais. Essas atividades, a programação é em todo o estado de São Paulo, em todas as unidades do Sesc. Aqui na nossa região tem Sesc em Presente Prudente, Rio Preto, Catanduva, Birigui e também tem um polo em Arasatuba. Cada uma dessas unidades tem uma programação específica. Só que o projeto é o mesmo. Pra falar um pouco mais sobre as atividades aqui em Birigui, nós convidamos a Maria, que ela é monitora de esportes. Maria, finalmente o Sesc verão esse ano voltando com essas atividades presenciais. E hoje, a partir das 4 horas, já tem coisa bacana aqui no Sesc em Birigui, né? O que é? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde. Nós teremos aula aberta pra idosos, pra fazer diversas modalidades esportivas a partir das 4. E hoje também temos, às 6h30, aula de corrida de rua. Pra quem gosta de correr e quer se aprimorar, é só chegar. Às 6h30 é pro público adulto, a partir de 16 anos. E às 8h da noite também temos aula de vôleibol. Pra quem gosta dessas modalidades coletivas, de quadra, teremos também focando nesse público adulto, a partir de 16 anos. Muito legal. E as atividades, elas começam hoje e vão até o dia 13 de fevereiro. Ou seja, tem muita coisa bacana até lá, né? Cita só um pouquinho de quais atividades serão realizadas. Isso. Além das aulas abertas, em que não é necessária inscrição, que é só chegar no horário da atividade, no horário da aula. Nós teremos um grande destaque esse sábado, que é o skate com a Indiara Asp, que é uma atleta olímpica. Ela participou dos Jogos de Tóquio agora, na modalidade de skate park. E ficou entre as 10 melhores. Ela vem andar um pouco de skate com a galera, contar a sua experiência. E teremos também obstáculos e monitores pra auxiliar as pessoas nesse início ao skate, nesse contato com a modalidade. No sábado teremos a Indiara, às 3h da tarde e até às 6h da tarde teremos a prática do skate. E no domingo teremos novamente o skate pro pessoal aproveitar e praticar mais. Bem legal. Agora fala pro pessoal de casa, porque todas essas atividades são totalmente de graça. Agora, como fazer pra participar? É só chegar? Tem que fazer uma inscrição prévia? Como vai ser isso? Isso mesmo. Nas recriações esportivas, nas aulas abertas e nessa atividade do skate, é só chegar no horário indicado na nossa programação. E claro que a gente tá ainda enfrentando essa questão da pandemia, como será essa relação das normas sanitárias pra que todas as atividades sejam feitas na maior segurança possível? Certo. Pra entrar no espaço aqui do SESC, nós pedimos ao público a apresentação do comprovante de vacinação com as duas doses ou a dose única. A partir dos 12 anos já tem essa necessidade de apresentação do comprovante. Pode ser o comprovante físico ou eletrônico. E abaixo dos 12 anos? E abaixo dos 12 anos teria que apresentar um teste negativo de Covid. E uso de máscara. Uso de máscara. Muito obrigado, viu Maria? Boa sorte aí. Vai ter muita atividade pra frente. Sim, teremos. Obrigada. Valeu, valeu. Casa Grande, então é isso. A partir das 4 horas, o pessoal que quiser chegar aqui em Birigui já tem atividade aqui pra poder mexer um pouquinho o corpo aí. Exatamente. Lembrando que todas as unidades do SESC aqui no estado de São Paulo estão com programação, então você pode procurar na unidade mais próxima aí da sua cidade. Pode tirar a tarja aqui? Quero conversar com o Pardini sobre outro assunto. Pardini, eu vi que você tá num ambiente de academia, um ambiente de atividade física. Eu sei que você é um cara que é quase um atleta, né? Eu sei que tá um pouco fora das quadras e dos campos aí, né? Não tá conseguindo se exercitar. Mas como é que foi o fim do ano? Comeu demais? Bebeu demais? Teve excesso ou não? Esse ano eu consegui ser um pouco mais regrado, viu? Porque tava com os dois filhos lá em casa, a mulher, a sogra. Minha sogra até deu uma caprichada lá, assou um pernilzinho. Mas a criançada, ó, durante o dia brincou bastante, a gente cansou. Então era meia-noite e dez e já tava dormindo, mas deu pra... não exagerei muito esse ano não, viu? E já voltou pro Kung Fu ou não? Tô mais light, comecei já... janeirão mais light. Hã? Já voltou pro Kung Fu ou não? O Kung Fu eu tô naquela coisa, deixando pra amanhã, sabe? Só que eu nunca volto, mas eu preciso voltar de fato esse ano, porque tô sentindo falta, viu? Eu fiz Kung Fu dos meus dez até meus vinte anos quase, então eu preciso voltar. É que as costas, sabe? Não sei o que acontece, a gente não tem mais aquela habilidade antigamente, viu? É, acho que é a idade, viu, Pardini? Obrigado pelas informações.